Olá, Mães da Música Brasileira! Mais uma vez vocês mandam, né? Incrível esse canal aqui. Como o público manda. Então, se você quer mandar alguma coisa nesse país, é só ser inscrito aqui no Musical. Porque a gente vai falar do tal do Cachaveia. Então, antes de qualquer coisa, ele fez um vídeo falando sobre o MPB e algumas pessoas pediram pra que a gente comentasse sobre ah, você tem que responder o Cachaveia, ele deve ter falado mal, não sei qual que é. Isso por conta do vídeo que eu fiz do Regis Tadeu. Então, podemos ter o seu do Regis Tadeu aqui também. Vamos descobrir junto com vocês. Mas eu vou fazer umas deliberações antes, mas tudo depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês pra deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para as notificações e não se esqueçam, seja membro aqui no canal. Já já vai vir uns encomendas pra vocês aí em casa, já já vai começar a acontecer algumas coisas com relação ao clube de membros. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência e que comece a ajudar aqui o canal que a gente vai fazer algumas coisas pra vocês. Agora, você também pode ajudar a gente se você não tiver dinheiro, você pode ir só comentando. Comentando no vídeo já ajuda pra caramba, né? Já dá um engajamento incrível. Então, comente aqui. Se você não tiver nenhum comentário acerca do Cachaveia, que eu também não conheço, vou falar um pouco sobre isso com vocês. Pode comentar uma hashtag, deixa eu ver, hashtag Juscelino Veia. Juscelino Veia. Hashtag Juscelino Veia. Põe aí pra ver quem realmente quer engajar o vídeo aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Cachaveia. O Cachaveia é o seguinte, gente. Acompanho muitos canais, ou acompanhava mais, se eu falo a verdade pra vocês, canais de música aqui no YouTube e deixei de acompanhar há um bom tempo. Então, algumas pessoas surgiram, alguns canais surgiram e que eu não acompanho muito. Principalmente quando tem essa coisa mais do roqueiro, assim, que me interessa um pouco menos. Eles falam muito mais de rock do que das outras músicas. E, assim, canais como o Casa Gastão me interessam bem menos, né? Nada contra eles, mas, assim, não é algo que eu me interesse tanto por ser mais nichado do rock, assim. E aqui parece um canal nichado do rock. O que eu fiz, né? Como eu queria que fosse uma reação de fato, por isso que eu tô nesse tudo diferente, vocês perceberam, o enquadramento tá diferente, tá tudo diferente aqui. Por isso que eu tô nesse formato aqui. Mas eu queria que fosse, de fato, uma reação. O vídeo que vocês pediram pra eu reagir é esse aqui, ó. O Tropicalia, a Pseud MPB liderada por idiotas. Na Thumb está escrito a Máfia do Dendê e a MPB. Eu não queria ver o vídeo, assim, antes de fazer o meu vídeo aqui, né? Então, estou pra fazer uma reação legítima. Mas como eu também não queria ficar do zero, eu vi outro vídeo aqui do Caixa Veia, pra ver quem é o Caixa Veia, que eu não conheço. E aí eu fui dar uma olhada. Eu vi um vídeo sobre o rock brasileiro. Ah, porque o rock brasileiro morreu no final dos anos 90. Era uma coisa mais ou menos assim. Um título da qual eu não concordava, né? O assinouço do rock morreu, é algo que eu não concordo. Mas, assim, o que eu percebi ali? Ele encapsulou o vídeo dele, né? Como a gente faz. Ele embalou o vídeo dele nessa chamada aí, digamos, né? Nesse título. Pra que a gente pense, poxa, o cara falou que o rock morreu. Mais um, tal. E você vai ver lá, ele faz um ensaio, né? Tem uns trupicões ali, mas ele faz ali um ensaio. E que no final, eu acabei concordando com as deliberações dele. Conclusão que ele chega que, olha, o rock não morreu. É que depois dos anos 90, ele sai do mainstream completamente. E meio que é o lugar do rock, né? O rock tem um lugar mais vanguardista, né? Ele não tem um lugar muito no mainstream, né? Não ia durar muito tempo no mainstream. Uma música que tem essa premissa tão combativa que é o rock. Então, assim, pode ser que esse Tropicália, seu DMPB liderado por idiotas, seja mais uma forma de chamar a nossa atenção e ele faça um ensaio decente. Então, pra quem tá querendo que eu detone o cara, pode ser que fique um pouco decepcionado. Mas, vamos ver o que vai dizer aqui o nosso caixa véia, né? Vamos ver se ele faz aqui um bom ensaio. Seja o que Deus quiser, olha o bichinho ali. Todo gênero musical tem os seus artistas intocáveis e seus paradigmas irrefutáveis. Você não pode questionar nunca. Dentro do rock, por exemplo, nós temos os Beatles, cujos fãs delirantes acham que nada existia antes deles e só depois deles é que o rock em si e o heavy metal foram nascer de verdade. Traduzindo, são os idiotas. Ok, ok. Vamos lá. Vamos parar, sim, porque o fã é um idiota, né? A gente já percebe aí de onde está vindo a base. A gente já percebe de onde vem a base do vídeo, né? O fã é um idiota. Nossa, o fã do Beatles é um idiota. Então, eu não entendo por que ele fala dos Beatles, né? Se ele vai falar da MPB. Mas, talvez, ele vai falar de Tropicália. Beatles tem um pouco a ver com Tropicália. No 90, durante a minha infância, eu lembro que eu era obrigado a me curvar diante de figuras aí como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, tiros como os verdadeiros arautos, os verdadeiros intelectuais da autêntica música brasileira, com suas músicas tediosas e suas letras noiabas pra cacete. Essa, então, era a dita elite intelectual da MPB. Vamos entender direitinho essa história aí hoje. É o Barba do Caixa, do Caixa Velho. E parece que isso é um quadro, Caixa TV. A dita MPB, sigla ideológica para música popular brasileira, nasceu na década de 60, durante o período militar. E veio com uma espécie de sucessão à Bossa Nova. Aquela musiqueta de elevador de complexo empresarial. É, é, tá. Vamos fazer um adendo aqui. Primeiro, tomara que ele não tome flag por causa dessas músicas que ele tá botando aqui. Que é um ensaio e tal. A gente sabe que o YouTube é um pouco difícil, né, com relação a direitos autorais com música. Agora, assim, chamar a Bossa Nova de musiqueta de elevador, a gente já percebe que o vídeo ele tá um pouco infectado por um lance opinativo. Então, não vai ser um ensaio sem um lance opinativo muito forte em cima, né? Porque qualquer entendedor de música, gostando ou não da Bossa Nova, não vai chamar de musiqueta de elevador. Então, aqui temos um modus operandi, temos um discurso em que você faz essas interjeições, dá apelidinho e tal, bem no estilo Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho que ensinou isso. Olha, quando você não tem muita argumentação, xingue, dê apelidos. Então, chamar a Bossa Nova de musiqueta de elevador mostra já o que vai vir por aí, né? Esse vídeo parece que ele vai concordar, de fato, com o que ele tá falando no título, né? Porque você chamar a pseudo-MPB liderada por idiotas, né? Digamos assim, você pode não gostar do Gil, do Caetano e do Chico, que parece que ele vai reduzir o vídeo a isso, porque são os sons que estão na capa. Mas agora, se achar que é idiota em algum sentido, por exemplo, mercadológico ou musical, né? Eu não sei se o menino aqui é músico e tal, mas a música do Caetano, do Chico e do Gil tem alguma idiotice em alguma frente, melódica ou frente rítmica ou frente harmônica ou nas letras, né? Então, assim, vamos ver, vamos ver pra onde vai aqui. Mas o musiqueta de apartamento, sei lá do que ele falou aqui, o desrespeito à bossa nova é uma coisa comum, né? É uma coisa comum nesses ditos roqueiros, digamos assim. Vamos lá. Bem misturou os ritmos desse gênero musical com os movimentos musicais dos Centros Populares da Cultura União Nacional dos Estudantes e seu engajamento folclórico. Claro, com todo respeito, mas só uma observação, folclore esse que somente englobava o regionalismo do eixo Rio Nordeste. Bom, a princípio, o gênero tentou buscar uma música brasileira essencialmente nacional, coisa que nunca existiu, porque esse papo de identidade nacional é coisa de fascista imbecil à la Getúlio Vargas. É, bem afetado o discurso, né? Extremamente afetado o discurso. Tem alguma coisa que ele falou aqui no meio, o folclore de um regionalismo Rio Nordeste, uma coisa assim. É interessante, é um recorte do Brasil, sendo que o Brasil é muito amplo. Se você faz uma música popular brasileira, que se coloca para falar sobre Brasil, essas coisas todas, você não vai, evidentemente, abarcar todo o Brasil, porque o Brasil é muito amplo. O Brasil é um país continental. Uma coisa é você fazer uma música popular inglesa, uma coisa é você fazer uma música popular brasileira, que tem um Brasil no Nordeste, um Brasil no Sul, um Brasil em cada canto, né? O Brasil do Pará não é o Brasil de São Paulo. O Brasil de São Paulo não é o Brasil de Goiânia. O Brasil de Goiânia não é o Brasil da Bahia. O Brasil da Bahia não é o Brasil do Rio Grande do Sul. É claro que uma música dita como música brasileira, ela vai ter um recorte de algum lugar. Mas é claro que, assim, você pensando nesses artistas da música brasileira, eles realmente vão para muitos cantos. Inclusive, até coisas de fora do Brasil, né? O próprio rock é visitado por essa galera. O próprio reggae é muito visitado, enfim. A partir dessa mentalidade excêntrica e prepotente de tentar traçar uma pseudo-identidade nacional através de uma música que junta elementos regionais de somente uma determinada região do Brasil e não fala com o todo, é que se... Qual é a música que fala com o todo, entendeu? Aí é que tá. Eu não entendo o começo da crítica. Eu quero uma música que fale com o Brasil todo, que fale do mesmo jeito da pessoa de Goiânia, do mesmo jeito da pessoa do centro urbano de São Paulo. Tá bom, vamos lá. Tomba, figuras abjetas como Caetano Veloso e o playboy ladrão de carros Chico Buarque, como os intelectuais absolutos da banânia. Aliás, lembrando que, a parte dos furtos automotivos, o próprio cantor deu a letra. Você disse que não é de quebrar orelhão, mas você já roubou carro, não roubou? Roubava, mas eu fazia isso. Sabe que tem essa história engraçada? Porque eu lembro de... Nós éramos garotos, assim, até de boa escola, né? Escolas... Não éramos marginais, marginais, mas a marginalidade sempre atrai o adolescente. Eu não sei se era um pouco a influência... Naquele tempo era coisa da juventude transgeada, que não existia a droga, não existia. Ninguém fumava maconha, ninguém tirava cocaína, né? Mas a onda do meu tempo era essa, era roubar carro. Nós passeávamos, roubávamos os carros e saímos por aí quebrando o carro, né? Eu lembro de um carro... É, andando bravo. É. Mas será que eu vou tomar a flag, de ver que for olha isso aqui, gente? Vou chegar lá. É um longo trecho. A gente, uma vez, a gente é um grupo, assim, seis, sete. Pegamos um carro lá em Itanhaém, em São Paulo, uma Kombi. E saímos disparada pela praia, que lá, aquela areia dura. E a grande bossa era saber sentir o motor e mudar de marcha sem pisar na embreagem. É claro que a gente acabou voltando numa marcha só, o carro esculhambado. Tinha um do grupo mais radical que queria jogar... Não pode tocar fogo e jogar no mar. Mas essa tese foi vencida. Enfim, deixamos o carro lá. Por conta do... É... Ele tá contando a história da música popular brasileira. O Chico Buarque roubava carros. O que isso tem a ver com a música da história popular brasileira? Né? Eu já não... Assim, você já começa a entender o que fundamenta um discurso de doze minutos aqui, que três já foi jogado no ralo, porque foi só ele falando que, ah, são idiotas, são imbecis, a lá a Régis Tadeu, né? Bem no estilo. Aliás, vamos fazer uma justiça aqui. O Régis Tadeu jamais falaria as bobagens que ele tá falando aqui, pelo menos no início do vídeo. Digamos assim, o Régis Tadeu tem alguma noção histórica. Mas, assim, eu fiz um vídeo recentemente que eu falava que o Chico Buarque roubou carro quando era criança. Foi até... Foi até... Quando era adolescente, sei lá. E foi até... De tiro e tal, tem foto e tudo. Mas aquilo tinha a ver com o vídeo. Agora, vou contar a história da MPB. Ah, o Playboy Ladrão de Carro Chico. E o que que isso... O que que isso acrescenta em você contar a história da música brasileira? Se é que você tá se propondo a isso. Contexto histórico em que o gênero nasceu, a MPB nasceu com um forte caráter de luta contra o militarismo e o golpe de 64. Outro ponto é... Ele fala golpe de 64, hein? Ô, louco. E aí ele faz umas... Caráter, né? Uma coisa meio debochada, né? Um caráter de luta. Como se... Tá, como se não fosse luta mesmo, né? ...também foi composto em sua maioria por estudantes intelectuais. Logo, de popular ou ligado a um movimento de autodeterminação onde o povo não tem nada. Ok... Tá bom. Essa também eu não vou tanto pegar no pé do menino, não, porque essa explicação técnica é um pouco mais difícil. Mas eu vou reiterar pra vocês, né? Quando você fala música popular, você não está dizendo uma música famosa, uma música que a população toda consome. Você está falando que é uma música de aspecto popular, que nasce de um certo jeito de fazer que é popular e que não é o jeito erudito. Então, existe a música erudita ou música clássica, se você achar erudito muito elitista. Música clássica, erudita, Beethoven, Chopin, Mozart, aquela música de concerto que ela nasce da escrita e vai pra realidade. A música popular, ela não nasce da escrita, ela nasce já do fazer, ela nasce do fazer e um dia, talvez, quiçá, chegue a escrita, mas nem sempre chega. Então, quando você fala música popular, você está falando uma música... O rock é uma música popular, o reggae é uma música popular, o hip-hop é uma música popular, isso é uma música popular, são músicas que não são de concerto, são músicas que não nascem da partitura. Elas podem chegar à partitura, mas nem sempre chegam, não nascem de lá. Ah, e de popular não tinha nada. Música popular, gente, é música que tem esse caráter, não é a música famosa, não é... Popular não quer dizer fama, popular não quer dizer popularidade, mas sim música que tem raízes na população e não raízes na escolaridade musical, digamos assim. Mas isso já expliquei em outros lugares e por isso que eu não vou pegar tanto no pé, porque é um erro bem comum isso aqui. A MPB surgiu exclusivamente como um movimento político, não tinha relação nenhuma com a formação dos rincões desse pseudo-pacto federativo. Música Toda cultura popular regional vem de um processo ligado à terra, de onde ela nasce. O cururu, ritmo regional do estado paulista, nasceu como uma forma de comunicação entre as bandeiras que arriscaram o interior de São Paulo e depois se tornou uma dança. Música Carimbó, dança regional do Pará, nasceu junto aos indígenas e o nome é uma referência ao instrumento curimbó. Música O que esses exemplos têm... deixa eu tentar entender o recorte aqui. Ele está mostrando músicas que representam determinadas regiões e logo essas músicas representam o povo dessas regiões, como a Milonga, o Carimbó aqui e tal. E ele está dizendo que assim, se a música popular brasileira se propõe a ter identificação com o povo, ela falhou em certo sentido porque não tinha. Isso aqui daria horas e mais horas para falar, porque de fato existe esse aspecto da música popular com uma coisa, digamos, mais natural, uma coisa que é daquela região, digamos assim, que é natural daquela região. O Carimbó é um desses exemplos, mas que não tem uma penetração mercadológica. Aqui você tem que tratar a música popular como esse exemplo, sim, e não é unilateral assim, digamos. Existem outros exemplos, né? E um dos exemplos é esse exemplo mercadológico. Então, a música, a chamada MPB, nesse período, ela tinha penetração na população porque ela estava nos festivais e estavam tudo ali concentrados. Então, de fato, a população ouvia, não porque preferisse ou não porque qualquer coisa desse sentido, mas porque estava na nossa cara, estava na frente de todo mundo, estava na Record, estava ali no momento em que a televisão era o nosso principal meio de comunicação, eles estavam lá. Então, de uma certa forma, é um gênero de música popular que nasce não porque é específico daquele povo, mas aquele povo passa a consumir, você entendeu? E assim, e as raízes dali são todas de música popular, o samba, né? É tudo ali de música popular que eles utilizam, a própria Bossa Nova e tudo que eles fazem na MPB vem de raízes brasileiras, a única diferença é que eles misturam bastante, né? Existe uma mistura, não é uma milonga pura, não vai ser um carimbó puro, não vai ser o samba puro, mas vai ter um pouco de cada um, você entendeu? Espero que entendam. comum, todos eles traduzem o rincão de onde seus povos nasceram. É a ligação direta do povo com o seu chão. E o que é a MPB? É isso mesmo. O bando de universitários playboys que fundaram um movimento de contracultura política. Só isso. Tá, beleza. Eu não vou discordar que é o bando de playboy que criaram um movimento de contracultura da política, só que em nada isso desmerece ou desfavorece, tá ligado? Nada desmerece o gênero por conta disso. Inclusive, é engraçado porque, mano, essa turma do rock é a turma que mais, é a mais preconceituosa, é esse tipo de linguajar. Ele já tem cinco minutos de vídeo, né? Vamos ver pra onde vai isso aqui. E eles não conseguem entender que movimentos de playboys brancos e tal que queriam ser contracultura podia ser atribuído ao rock isso. Isso é uma frase que podia ser claramente atribuída ao rock, ao heavy metal e tal. Podia ser, mas assim, eles conseguem entender a crítica no outro gênero musical que eles não gostam, mas não conseguem entender a crítica neles mesmos, né? Digamos assim, você pode dizer, não, mas o rock nasceu da cultura negra, né? O rock nasceu dos negros, não foi do playboy branco. Pois é, a música brasileira também não, né? Porque João Duvalli deu o ar da graça antes disso aqui, Johnny Alf deu o ar da graça antes da Bossa Nova. Vários ex-escravizados fizeram o samba, o mercado musical do samba no começo do século XX. Então, sim, a música brasileira também tem as mesmas raízes do rock, é a mesma coisa. Só que quando tem um movimento playboy de branco, é que a coisa toma uma proporção porque eles têm chance de chegar em algum lugar porque eles já têm aquela herança que importa, né? O que ele falou aqui é verdade, mas, primeiro, se isso vai desvaler a MPB como ela é, desvale o rock, desvale, enfim, um monte de gêneros por aí, né? Então, continua, vamos lá, continua fraco. Vídeo fraco, por enquanto. O outro era melhor, hein? O do rock era melhor. Esse tá fraco. Abaixo de registradinho. Claro que questionar o bano de milico, parasita, que vive às custas o dinheiro público, é o mínimo a se fazer. Mas tombar um... É o mínimo a se fazer? Mas nem todo mundo faz. E outra coisa, é o mínimo a se fazer hoje. É muito fácil você questionar milico hoje. É muito fácil você questionar milícias hoje. É muito fácil você ir num apartamento e não questionar. Mas na época que o bicho pegava, é o mínimo, era simples. quer dizer, esse povo não sofreu por isso, só porque era um bano de playboy e não foram expulsos do país por isso, é minimizar algo que não tem como ser minimizado. Mas vamos lá, continuemos. Até agora, o vídeo só tá fraco, tá, gente? Só tá sem argumentação. Eu vou esperar a parte argumentativa de que, olha, essa música é fraca, tá? Movimento de um bano de playboy pós-adolescente universitário como... Tá repetindo, né? Repetitivo, né? Ah, esse é um movimento de adolescente, pós... Ah, já entendi. Playboys, adolescentes, universitários, já entendi. Bastião da autêntica cultura brasileira é coisa de imbecil. Mas cara... Essa é a conclusão, né? É coisa de imbecil. Ah, a escola aqui a gente já sabe qual é, né? Mas assim, o aprendiz tá muito mais fraco. O aprendiz tá muito mais fraco. Porque assim, gente, é o que eu falei, né? O Regis Tadeu, ele pode ser um péssimo analista musical, que eu vejo, fala muito abobrinha, só que abobrinha histórica, ele fala bem menos, digamos assim. E ele não é desse tipo que vai... Eu acredito, tá? Também não vou botar minha mão no fogo pro resto da Deus, mas nunca nessa mundo. Mas acredito que ele não vai ter essa de... Máfia do Dendê, esse negócio que inventaram, sabe? Qualquer dia eu posso falar sobre isso mais a fundo, com seriedade, mas aqui a gente tem um problema. Falar com seriedade no YouTube não chama atenção. Eu não vou ter a audiência desse cara aqui, porque esse cara é alguém que já tá há cinco minutos aqui, não falou absolutamente nada, só soltou xingamentos. É alguém que xinga, 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 xinga. Ah lá, Olavo de Carvalho. Eu falei, essa técnica que ensinou foi Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho falou, gente, xinguem, dê apelidinhos, que é assim que vocês vão conseguir. E os caras pegaram muito bem isso aí, né? É um olavista nato aqui. Aí eu não conheço o cara, o cara pode falar, mano, eu não sigo Olavo de Carvalho. Beleza, você pode não seguir isso, mas você tá seguindo a risca, como se você tivesse ouvido tudo que ele falou, né? Não sei posição aqui desse cara, nem nada nesse sentido, posição política e tal, mas esse modus operandi é um modus operandi Olavo de Carvalho, como é o modo do Registadeu, também é um modo Olavo de Carvalho, mesmo que, porventura, eles não sejam olavistas ou qualquer coisa desse tipo. ...arma que dá pra piorar. Surgiu... Dá pra piorar! Opa! Tem cinco... Tem seis minutos de vídeo quase e dá pra piorar. Vamos lá. ...em a oito, um outro movimento. Depois do lançamento do disco Tropicalia ou Panis et Cercenses, nome de merda. Surgiu... Você percebeu que já foi pro caralho aqui, porque... Tropicalia ou Panis et Cercenses, nome de merda. Então, a nojenta Tropicalia Compostos por vários membros da dita Máfia do Dendê Ah, apareceu a Máfia do Dendê Nossa, como eles são terríveis, a Máfia do Dendê Vamos ver Vamos ver Gente, é mais uma chance de alguém me fundamentar essa Máfia do Dendê Ele vai explicar pra gente agora o que é a tal da Máfia do Dendê Vamos nessa Vamos embora Além de xenofobia clara, né? Além de uma xenofobia clara, vamos descobrir o que é a Máfia do Dendê Tropicalia veio de uma obra do artista Hélio Oiticica ou Oiticica algo assim Oiticica muito bem essa coisa consciente e abstrato com essa tecnologia estrumbólica Isso é aquele método de colocar memezinho de colocar aquela coisa pra te distrair enquanto o discurso tá sendo falado que é ilustrar com humor Aqui a gente tem o humor do Hermes e Renato que faz uma espécie de bicho grilo aqui de gente que fala da arte aquela coisa e tal como se a obra do Hélio Oiticica ou a instalação Tropicália do Hélio Oiticica que na verdade ele não faz ideia do que seja por isso que ele fala que é isso ou os parangolés do Hélio Oiticica enfim eu acho que ele não faz ideia de nada porque o Hélio Oiticica ele não é respeitado só aqui no Brasil ele não foi qualquer digamos artista plástico ele não foi qualquer artista plástico então assim um cara vir falar que hoje é papo de bicho grilo e não olhar a consistência isso é um problema porque a arte em si ele tem sim esse lado Hermes e Renato aqui da pessoa que quer bater palma pro sol e tal mas você colocar tudo nessa caixinha é um problema porque você acaba ficando burro porque você não reconhece uma obra de arte não consegue interpretar uma obra de arte se ela não tiver muito na sua fuça muito na sua cara que geralmente é o que esse pessoal costuma reclamar ai o brasileiro só pensa em coisa aguarda pois é quando você põe algo pra pensar e as obras de artes de instalação de artistas plásticos elas são elas tem uma proposta crítica elas tem uma proposta de reflexão e se você não reflete se propõe a não refletir aí o problema é basicamente seu você entendeu ah o Duchamp colocou um bidê lá e acham que o cara é um gênio tá ele colocou um bidê na exposição por um motivo existe uma motivação pra isso agora você pode não gostar do tipo de arte achar que é qualquer coisa achar que a provocação é qualquer nota beleza tudo bem mas agora eu vejo um problema quando você se propõe a falar de alguma coisa então aqui você se propõe a falar e colocar como meme aqui o Hermes e Renato não criticando o Hermes e Renato trabalho sensacional dos caras mas criticando sim o trabalho do Cachavec se propõe a fazer um ensaio e até agora entregou um monte de memes um monte de xingamento é a MPB é uma merda a Tropicalho é uma porcaria o L8C que é papo de bicho grilo Tropicalho Panos e Essência é um nome horroroso a Bossa Nova é música de elevador gente e aí ele tá se propondo a fazer um ensaio vocês entenderam que esse é o mal do Youtube ele tá se propondo a fazer um ensaio e eu prefiro mil vezes um vídeo do Registadeu mas mil vezes porque que a gente tá aprendendo aqui vamos lá vamos ver aqui pelo menos pelo menos com a Hermes e Renato a gente ri é o típico movimento urbano criado para sarais de pessoas que ai sarais dói né sarais ai eu sei que agora fica um papo meio ad homine mas sarais alguém que nossa tá criticando a intelectualidade meter um sarais saraus saraus tá gente entendem sobre autocultura e moro na vila madalena estes são os artistas que estarão expondo suas performances sobrinhos da taíde enfim que ele usa como base para argumentar as coisas dele mas é bem engraçado aqui esse o nada cara é um trechão velho eu tô com medo de tomar a flag então o nada por exemplo você tem o John Cage aquele número dele o 433 né é você chegar e falar mano o cara simplesmente sentou na frente de um piano e não tocou nada é isso que ele faz durante 4 minutos e 33 segundos ele não faz nada e é transcrito para a orquestra então esse o nada que existe agora será que o Cachaveia acha que é só uma bobagem a música concreta se calca muito nisso na crítica da música como ela é feita e o que ela diz a partir daquilo se você não tem capacidade de chegar lá você vai parar aqui no Sobrinho da Taíde que é uma piada bem legal que é uma piada boa mas você achar que o mundo é desse jeito quer dizer o John Cage enrolou todo mundo mas o Cachaveia entendeu graças a Deus que ele tá aqui o gênio ele conseguiu derrubar esse mito ainda bem que alguém entendeu o que é a arte moderna ou qualquer coisa nesse sentido é ignorância né gente é ignorância sim é ignorância da eu ia dizer básica mas não quando você não tem como atingir alguma coisa ou entender alguma coisa e você critica de uma forma bastante digamos vazia porque não teve até agora esses vídeos meu problema com eles é isso é falta de argumentação meus vídeos com o Regis meus problemas com o Regis também é falta de argumentação só que aqui é falta de argumentação é falta de contexto histórico quer dizer a Tropicália é um bando de bicho grilo pronto ele podia ter só falado isso ele fechou o vídeo até agora né vamos ver se vai vir algo o que a essa altura eu duvido que venha algo que bom ela meteu um sarai além disso a Tropicália criou o genial e inteligentíssimo movimento liderado pela brilhante Elis Regina a marcha contra a guitarra elétrica puta que pá eita esse vídeo tá bom gente olha olha o que esse C acabou olha a bobagem que esse C acabou de falar a Tropicália foi a responsável pela passeata contra a guitarra elétrica olha o que esse cara olha a bobagem que esse cara acabou de falar a Tropicália foi responsável pela passeata contra a guitarra elétrica não não a Tropicália não foi responsável pela passeata contra a guitarra elétrica a passeata contra a guitarra elétrica que na minha opinião também é uma bobagem foi feita antes da Tropicália foi feita antes do movimento tropicalista entrar em ação foi meses antes sabe então não tem como a Tropicália ser responsável por algo se ela nem existia se ela nem tinha sido materializada gente você se propõe a falar sobre a história e você erra cronologias básicas ô Cachavé quem falou pra você que a Tropicália foi responsável pela passeata contra a guitarra elétrica adivinha o que a Tropicália fez? botou a guitarra elétrica na música brasileira adivinha? o exato oposto do que a passeata o exato oposto do que a passeata queria foi o que a Tropicália fez mas na cabeça desse cara que se julga alguém que tá falando de música com propriedade ele fala numa cronologia básica que ele erra que aquilo que a Tropicália fez foi o que desencadeou uma passeata que era contra aquilo que ela mesma se propunha cara esse cara ele tem muitas views aqui é muita gente que acabou de ouvir uma bobagem dessa e não sei se alguém rebateu não viu os comentários aqui mas é um erro cronológico básico não cronológico só mas de conceitos eu acho que ele não sabe o que é Tropicália é um erro de conceito básico a Tropicália incorporou a guitarra elétrica num contexto de música brasileira porque existia uma rixa antes aí ele falou não sabe o que a Tropicália fez? desencadeou na marcha contra a guitarra elétrica meu Deus do céu deixa eu voltar não é nem disso a Tropicália criou a Tropicália criou o genial e inteligentíssimo o genial e inteligentíssimo o movimento liderado pela movimento liderado é isso a Tropicália criou a passeata contra a guitarra elétrica e antes eles regina a marcha contra a guitarra elétrica foi a Tropicália que... parabéns parabéns Cachavé que aula de história mas que maravil... para... nossa que... que absurdo gente esse cara tem... nossa eu não sei nem como continuar agora é um erro básico aqui além disso a Tropicália criou o genial e inteligentíssimo movimento liderado pela brilhante Elis Regina a marcha contra a guitarra elétrica parabéns parabéns Cachavé foi isso mesmo a Tropicália fez a marcha contra a guitarra elétrica uma aula de história do Cachavé parabéns irmão meu Deus vamos ver o que vem atrás dele tinha um monte de lixo de rock americano pronto para desembarcar no Brasil não era o Zapa não nem Zeppelin era outra coisa pois é seu imbecil é você quem define o que eu posso ouvir ou não então vai tomar concordo com o senhor Cachavé viu cara ah não não vou deixar isso embarcar no Brasil porque o pessoal não pode ouvir rock respectivo é o velho ditado atual os antifascistas são os verdadeiros fascistas os antifascistas são os verdadeiros fascistas Cachavé parabéns assim nossa esse vídeo é horroroso gente acho que fazia tempo que eu não vi um vídeo com tanta bobagem junta com tanta falta de argumentação que agora para mim o meu Regis Tadeu virou o Zuz Homem de Melo porque isso aqui você sabe que o Brasil fez a passeata daqui ah é claro que teu lobão e as mesmas falas esse pessoal eles vivem de recortes é impressionante eles colocam recortes da mesma coisinha ah vai tocar com nojinho porra pelo amor de Deus e tal ou não é a mesma coisa cara o meu problema com isso é que ele não se propôs a estudar de fato se você perguntar hoje para o Cachaveia o que é a Tropicália tirando as suas críticas baratas e ai é um bando de pseudo intelectual é a máfia do Dendê que ele não explicou até agora o que é o que a Tropicália fez de impacto sociocultural o que aconteceu não historicamente você se propõe a falar de música não eu estou falando para você mesmo Cachaveia o que a Tropicália fez socialmente para o Brasil socioculturalmente qual foi a importância com a guitarra elétrica se teve alguma importância ou não enfim talvez não tenha tido já que ela desencadeou a marcha contra a guitarra elétrica você sabe qual é a importância das coisas sabe qual foi a importância da Bolsonaro você sabe a história da música brasileira ou você vai ficar fechadinho no seu mundo do rock porque o rock você me entregou um ensaio digno digamos assim tinha uma coisinha ou outra mas você entregou um ensaio digno ali aquele do rock do Brasil o rock não morreu o rock está na vanguarda e é onde ele tem que estar justo é isso mesmo concordo agora sabe o que é isso você está falando de música no Youtube mais um é mais um será que vai ter alguém por isso que eu respeito alguns canais como por exemplo eu vou falar um alta fidelidade o Luiz Felipe Carneiro jamais falariam as bobagens dessas só que o Luiz Felipe Carneiro não tem a visualização que esse cara tem porque é alguém que está falando sério é essas bobagemzinhas aqui que faz sucesso é meme em cima de meme é sobrinhos da Taíde com Hermes e Renato aí Lobão sabe vamos lá vamos até o fim agora vamos ver temos 4 minutos de tortura e isso exatamente mostra a mentalidade o Gilberto Gil estava lá contra a guitarra elétrica você está entendendo o próprio Gilberto que eu considero um grande gênio uma pessoa sensacional mas isso é um fetiche com o de tarado o que a guitarra elétrica tem a ver com as calças por que? porque você não chegar e fazer um som tem um monte de guitarristas no Brasil você toca a guitarra elétrica é pior do que você fumar hoje em dia hoje em dia? o Gilberto Gil disse o Gilberto Gil disse que estava lá a convite da Elis Regina o que? caramba tomara que não tome novamente direito autoral o cara põe uns trechão quanto maior o trecho que as pessoas põem nos vídeos menos eles tem o que falar e três meses depois ele estava no festival em cima do palco com a guitarra elétrica o vídeo ele coloca ele coloca um insert que diz diz o que ele acabou de falar o cara aqui no vídeo falou meses depois ele estava com a guitarra elétrica lá com os mutantes apresentando domingo no parque fundando a tropicália meu Deus do céu o cara ele é tão noiado que ele não percebeu que ele deu uma informação e no minuto seguinte ele colocou para lacrar um trecho aqui de um café filosófico com o Lobão e o café filosófico do Lobão dá uma informação que é o contrário do que ele acabou de falar nem na montagem nem na edição do vídeo ele prestou atenção nisso não sei se é ele que edita enfim mas o Gilberto Gil é a cara do Gil ele sempre foi assim o Gilberto Gil é assim ou em cima do muro se existe uma pessoa em cima do muro e que atira para qualquer lado a pessoa assim agora vai sair a crítica do Cachavé vai para o Lobão Lobão falar isso é muito louco porque o Lobão gritou Lula lá no programa do Faustão foi do PT e tudo fez campanha depois foi para Bolsonaro foi para o Lavo de Carvalho aí pulou fora também que crítica você está falando de alguém que atira para todo lado Lobão pelo amor de Deus então meus caros e minhas caras entendemos que tanto a MPB quanto a Tropicália foram apenas movimentos urbanos e políticos certo entendemos entendemos o Cachavé nos explicou o que é MPB o que é a Tropicália cara você entende que ele passou quase 10 minutos para não entregar quase nada e no final ele falou entendemos então né gente é isso entendemos que o Hermes e Renato tem um número aqui que o Sobrinhos da Taide tem um número ali que fala sobre arte conceito criticando quem faz arte cabeçuda e tá 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 depois eu botei um Lobão falando ali né que o Gilberto Gil estava na passeata aí o Chico Buarque rouba carros entendemos então esse foi o vídeo do Cachavé temos mais 2 minutos dessa merda vamos lá o que de fato então o povo escutava de popular que de fato falava diretamente com a plebe é o mesmo que há aaaah o pessoal é que assim começa a ficar engraçado pra quem tem um mínimo de noção do que do que tá sendo falado o que ele quer falar aqui que existiam cantores super populares que seguravam o mercado isso sempre existiu aí ele põe o Amado Batista o primeiro álbum do Amado Batista é na metade da década de 70 74, 75 ou 76 vai tá nessa margem metade da década de 70 surge o primeiro álbum do Amado Batista como é que a população ouvia o Amado Batista na época do Tropicália a caixa véia o que que realmente a população ouvia Amado Batista é claro que nem tinha lançado carreira ainda é engraçado Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi já tinha Batista Aguinaldo Rayol Aguinaldo Rayol já tinha Aguinaldo Rayol cara ele veio aqui uma vez cara muito gente boa velho eu queria ter a chance de entrevistar Aguinaldo Rayol ainda seria bem legal e o Valdir Soriano aqui também gente eu acho que o único fora que eu entendi o que ele quis dizer existe uma galera super popular que tocava no rádio né enfim que de fato segurava o mercado esse pessoal vendia muito disco né enfim Chico Caetano e Gil não chegaram a vender disco como eles como os cantores dessa tida vamos colocar como ele música brega Soriano são exemplos de cantores que de fato fazem parte do imaginário popular do brasileiro médio quantas vezes você não chegou na casa da sua tia avó Fátima lá e não tava com o ouvido enfiado num radinho de pia escutando uma das modas desses caboclo todos esses caras eram populares de fato porque falavam as dores do cidadão médio e isso gerava identificação de fato diferente de como a MPB é até hoje sempre composto por estudantes de universidade pública querendo brincar de ser amante de pobre agora você já viu o Caetano velou tocando violão ele parece que ele toma cafezinho nojo achei que não ia ter esse trecho aí eu fazia disco de rock e você vai achar que broxura sabe qual é o problema do brasileiro é achar que ser broxa é ser brasileiro você tem que ser meio brejeiro você tem que ser nós somos o povo mais violento do mundo e fala ela é carioca é porra pelo amor de Deus eu não consigo eu não consigo e outra coisa que eu agora caralho estrechão o vídeo mesmo foi o vídeo dele falando foi bem menor sobre o Chico Buarque eu tava pensando minha mãe era fã do Chico Buarque e era super arena ela era fã do Médici e eu pensei assim ela conseguia fazer analogias dulcíssimas entre os olhos azuis do Médici dos olhos azuis do Chico e do Médici do Médici mas o que tem a ver né essa não adiciona no discurso nem do Cachavé isso aqui outro agora outra coisa interessante o Chico Buarque de esquerda um subversivo olha só a inocuidade galopante de uma imagem como o Chico Buarque aí o cara vocês pensam assim na época dos anos 60 ele não fazia mal a uma mosca sequer porque não tinha subversão nenhuma nos anos 60 não mas dos anos 70 pra frente o Chico tem subversão as músicas mais censuradas mais que a galera do rock tirando ali o Raul ele fazia porque ele tinha ele era o noivo ele era o namoradinho do Brasil de direita o Brasil sempre viveu sob a ideia de que essa turminha de merda aí da MPB Tropicália e todos esses movimentos imbecis eram os verdadeiros bastiões da música brasileira isso é uma prepotência tremenda e sim esse vídeo foi feito longe de qualquer ceticismo carniadizíaco possível eu odeio a Tropicália a MPB bem como artistas que flertavam com esses idiotas como os mutantes o possível eu odeio a Tropicália a MPB eu odeio a Tropicália a MPB é isso você podia ter falado só isso porque assim você pode odiar bem como artistas que flertavam com esses idiotas como os mutantes eu odeio os mutantes uma ótima semana beleza uma ótima semana boa valeu pessoal por essa sessão de tortura que vocês me fizeram passar é assim né o que eu falei é uma pena fazendo uma análise geral é uma pena que esses canais vão sobreviver são canais que geralmente tem tudo pra dar certo com pessoas que não entendem nada de música que não entregam a história da música que entregam um discurso cheio de buracos de erros e tal mas eles odeiam então se eles odeiam eles falam porque eles odeiam e aí entregam aí ele usa muita palavra pseudo ele entrega um pseudo ensaio uma pseudo análise e ele é um pseudo analítico de música ele é um pseudo crítico não sei se ele se julga crítico não sei o que ele se julga o que ele entregou nesse vídeo aqui gente do céu olha vocês não querem o meu bem não né eu juro pra vocês que eu me senti um pouco mais burro depois desse vídeo eu fiquei um pouco mais burro depois dele porque cara eu passei aqui sei lá quantos minutos deu esse vídeo aqui eu passei uns 30 minutos ouvindo um cara falar nada sabe o ensaio sobrinhos da Taíde ali é isso é o vídeo dele ele não percebe que o vídeo dele foi um monte de nada o que aprendemos com o vídeo do Cachaveia o Chico Buarque roubava carros da bossa nova é a música de elevador panes eticenses é o nome de merda é a Tropicália é o movimento de playboy e acabou é isso essa foi a análise dele da Tropicália dos anos 60 então vamos lá eu quero terminar o vídeo com a hashtag Cachaveia manjanada vamos ver quem ficou até o final do vídeo porque se você ficou até o final desse vídeo e botou aqui hashtag Cachaveia entende nada cara você é guerrilíssimo porque não dá não dá não dá realmente é assim eu não consigo me indignar tanto porque eu já estou acostumado com essas coisas no YouTube assim né mas é claro que a cada dia é um soco novo e é isso aí não esquece de deixar aquele like ajuda a gente pra caramba inscreva no canal também se você estiver inscrito bom se tem algum vídeo que ele fale algo interessante vamos tentar fazer um react do Cachaveia ele falando algo realmente porque o vídeo do rock não foi ruim sabe não foi ruim talvez de rock eles consigam falar alguma coisa né esse povo que só fala de rock aí qualquer coisa que sai do rock é ruim é isso é terrível também mas sei lá algum vídeo que ele consiga falar bem porque me interessa também conhecer um pouco mais por enquanto é um registradio piorado obrigado a todos vocês e até a próxima tchau tchau